Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Carreira Jurídica. Hoje nós vamos conhecer o Jailton Santos Jr., que foi aprovado em 20º lugar para o cargo de delegado do concurso da Polícia Civil do Amazonas. Jailton, eu quero te dar os parabéns e seja bem-vindo aqui à nossa entrevista. Ok, obrigado, Lívia. Jailton, então para a gente entender um pouquinho, por favor, se apresente para nós. Lívia, eu sou bacharel em Direito, não foi minha primeira graduação, a primeira graduação foi licenciadora em História, depois eu fiz o curso de Direito, terminei concluindo essas duas graduações e eu presto concurso já há muitos anos, na verdade. Eu presto concurso, eu sou concursado atualmente, trabalho no Tribunal de Justiça de Sergipe, como técnico judiciário, é um cargo de nível médio. E embora tenha essas duas graduações, esse será meu primeiro cargo de nível superior. Antes de ser técnico judiciário, eu sou técnico judiciário há quatro anos exatamente, e antes disso eu trabalhei por oito anos como bancário na Caixa Econômica Federal. Foi um cargo que eu fiz durante oito anos, foi meu primeiro cargo por concurso. E assim que eu comecei a faculdade de Direito, eu já estava trabalhando como bancário na Caixa Econômica. No início eu achei que eu ia passar muito pouco tempo lá, porque eu já estudava para concurso, fazia técnico judiciário, técnico do Ministério Público. Só que quando você começa a trabalhar e o estudo fica mais difícil, você ter tempo e conseguir se dedicar com a mesma intensidade. E aí eu não consegui, demorei bastante tempo, mas vim a conseguir agora, aprovação no cargo de nível superior. Mas enquanto isso eu estudava na Caixa Econômica e consegui ser aprovado no concurso de técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Sergipe, que é o meu estado, onde eu moro e trabalho, nesse tempo todo, oito anos de bancário na Caixa Econômica e mais quatro anos no Tribunal de Justiça de Sergipe, todo esse tempo eu nunca deixei de fazer concurso público. Agora, voltando ao cargo de delegado especificamente, para esse cargo eu presto concurso já contando com o ano da pandemia, que não teve quase nenhum concurso aí, o primeiro ano da pandemia. Contando com esse ano, já tem seis anos que eu faço concurso para delegado. Jailton, então você já tem um longo histórico, é de longa data, com os concursos públicos, essa familiaridade com o serviço público também, com o treino de estudar para concursos, mas eu queria entender em que momento da sua vida que virou essa chave para você ir para o cargo de delegado, que você começou a se interessar mais e viu que você teria até que mudar o rumo ali dos seus estudos. Carreira jurídica, geralmente, é mais difícil, exige também ali o nível superior em direito, então, que momento foi esse da sua vida que você mudou a chave? Então, eu mudei a chave há uns cinco, seis anos atrás, quando eu prestava concurso para TRT. Então, eu prestava concurso para o Tribunal Regional do Trabalho, em vários estados do Brasil eu prestei concurso, porque eu estava iniciando a faculdade de Direito, mas eu já tinha a faculdade de licenciatura de História, então, eu poderia fazer cargo de nível superior na área de analista administrativo. Então, eu prestei cerca de seis concursos para TRT durante um período de aproximadamente dois anos, e eu cheguei a ser bem classificado no TRT da Bahia, da quinta região. E lá eu tive uma decepção, porque, embora eu estivesse bem classificado no casal de reserva, porque era apenas uma vaga, todas as vagas que surgiam para o cargo que eu estava classificado, analista administrativo, as vagas eram convertidas pela presidência do tribunal para outros cargos. Então, terminava que as pessoas que estavam aprovadas no cargo que eu estava aprovado, perdiam as vagas e foram feitos isso dezenas de vezes. Então, embora eu estivesse aprovado em trigésimo lugar lá no TRT da Bahia, durou os quatro anos do concurso e eu não fui nomeado. Então, isso me deixou bastante chateado com os concursos para TRT, e nesse contexto também houve uma suspensão de concursos para o TRT, por ordem do TST em Brasília, e passou um período aí de cerca de dois anos sem fazer concursos no TRT do Brasil todo. Então, eu já estava um pouco decepcionado, porque eu tinha tido um bom resultado, tinha feito mais de 90% da prova, eu estava em trigésimo lá na Bahia, demorou os quatro anos, eu não tinha se nomeado, que aí já durante o curso de Direito eu decidi que eu iria parar de fazer concurso para outros cargos e ia fazer para delegado de polícia, porque nesse concurso eu poderia, assim que terminasse a faculdade, tomar posse sem que fosse necessário nenhum período de tempo de prática jurídica. Muito bom, Jailton. E o que mudou nos seus estudos, na sua preparação em um concurso de carreira jurídica? Tem alguma dica que você possa dar para quem está nessa transição, que esteja passando ali de técnico e analista e quer ingressar para uma carreira jurídica? Eu digo mais uma dica, assim, questões de estudos, o que a pessoa deve se atentar, o que ela vai encontrar, o que ela vai enfrentar? Bom, eu diria para você ter uma base muito forte na leitura da lei seca, ter uma intimidade com a lei, isso é uma coisa que eu custei muito, muitos anos para cair essa ficha, talvez se eu tivesse caído essa ficha antes eu teria aprovado mais cedo, então eu sempre achava o meu chato a leitura da lei seca e ficava focando em videoaula, em apostila, há alguns anos já, há alguns poucos anos para cá, que eu percebi que realmente você tem que estar dominando o texto da lei seca, então eu sugeriria para todos, hoje em dia, no início que eu comecei os estudos para concurso, tem poucas ferramentas, hoje em dia existem várias ferramentas disponíveis para você estudar a lei seca, está muito mais fácil, muito mais tranquilo, não deixa de ser um pouco chato ainda, mas faz parte, e é uma coisa que vai ser o nosso instrumento de trabalho, então eu sugiro para todo mundo se aprofundar no estudo da lei seca, sem deixar de lado também a teoria, a doutrina e a jurisprudência, que está sempre se atualizando, está sempre chegando coisa nova, e a gente tem que estar na ponta da língua, seja para marcar a questão certa, seja para dar a resposta que é esperada pelo examinador nas questões discursivas. Ou seja, né, Jair, tu não tem para onde correr, você tem que encarar a lei seca, todo mundo fala que é chato mesmo, tenta fugir, não tem jeito, tem que encarar, tem que estudar, e eu queria saber quais eram as ferramentas de estratégia que você mais utilizava para talvez transformar esse estudo aí um pouco mais prazeroso, mais fácil, enfim, levar de uma forma um pouco mais leve, se assim posso dizer. Bom, do Estratégia eu gosto bastante dos resumos, né, que vem junto aos PDFs, né, então é uma coisa que me ajuda muito, porque eu não tenho a prática de fazer resumos, eu tenho um pouco de preguiça de fazer resumos, então assim, eu sei que todo mundo fala que o recomendado é você fazer seus próprios resumos, mas eu não consigo, eu vejo o caminhão de coisas que tem para a gente estudar, revisar e ler, e eu nunca consegui dedicar o tempo só para construir os meus resumos, embora eu seja o mais recomendável, vejo muita gente boa recomendando. Então, no Estratégia, ao final de cada PDF da teoria, você tem um resumo daquele conteúdo, geralmente com os mnemônicos, uma apresentação visual mais agradável, e só o que realmente mais importa. Então, eu sempre gostei de pegar o PDF do Estratégia, dar uma lida, mas principalmente no final, na véspera, nas últimas duas semanas, ler aqueles resumos e utilizar como se fossem os meus resumos, para tentar atacar todos os pontos do edital numa visão panorâmica. Jailton, e vivência de prova é muito importante, né? E você já tinha vivência de prova, enfim, de acordo com todo o seu histórico, todos esses anos aí de concursos públicos, em seus diversos níveis. Qual dica você dá para a pessoa que não tem muita vivência de prova, está começando ali a prestar os seus primeiros concursos públicos, como que essa pessoa pode, de fato, simular uma prova ou controlar o nervosismo, tudo aquilo que aflige muito o candidato antes do dia da prova? O nervosismo é uma coisa que acontece e é difícil a gente aplacar 100%, né? Mas eu recomendo sempre você, embora algumas pessoas, alguns professores recomendam você não estudar na véspera, eu nunca consegui seguir essa recomendação. Eu sempre acredito que eu fico menos ansioso estudando até no dia anterior à prova, mesmo na prova sendo pela manhã cedo. O que eu não recomendo, e é uma coisa que eu digo isso com experiência própria, porque eu fiz e me fez mal, causou reprovações minhas em alguns concursos recentes, é você estudar até tarde. Na véspera da prova, à noite, dorme cedo. Oito horas da noite, já esteja na cama, já preparado com o seu pijama, já buscando dormir. E se você ficar até tarde, isso vai lhe causar um prejuízo no seu desempenho. Você vai ficar somalento, você vai ficar com o raciocínio mais fraco, mais lento. E foi o que aconteceu comigo, por exemplo, na prova de delegado do Minas Gerais, delegado do Mato Grosso do Sul. Eu tinha a mania de sempre ficar tentando ler coisas, tentando revisar coisas até o último minuto, na fila para entrar na prova. Isso não é saudável. Então, a noite de sono é fundamental. Então, por exemplo, na prova de Minas Gerais, eu fui dormir duas horas da manhã, sendo que tinha que acordar cedo e fazer a prova no outro dia. Então, errei e aprendi com esses erros, espero nunca mais cometê-los, se bem que eu espero passar um bom tempo sem fazer concurso. Já está bom. Tenho muitos anos da minha vida nisso. Mas é isso, é você confiar na sua preparação, ver dicas com as pessoas que já foram aprovadas, que passaram lá em cima. O pessoal tem sempre muito boas dicas valiosas. Acredito também que se eu tivesse prestar atenção nisso, nas dicas de quem já passou, eu teria pegado lições valiosas. Então, e tentar se acalmar, confiar na sua preparação, não fazer absurdo, não comer nada absurdo na véspera, não ficar dormindo até tarde, na véspera e com a prática, não é uma coisa igual andar de bicicleta, você não tem teoria, você aprende, mas vai repetição, então vai fazendo provas, às vezes não tem aquele melhor cargo que você quer, que você mais quer, mas faz outro, e uma hora vai dar certo para todo mundo. Isso, né? Ter persistência, paciência, constância. Jair, então você já falou aí como você se prepara para a reta final de uma prova. Eu gostaria de saber como que era, então, o seu dia a dia de estudos, até porque você dividia ele com o seu trabalho, então muitas pessoas têm essa dificuldade de conseguir encaixar os horários do dia, quantas horas líquidas você fazia, quantas matérias por dia você conseguia estudar, como que era a sua rotina de estudos? Olha, minha rotina de estudos, como eu estudo para delegado há cerca de seis anos, ela se divide em dois momentos. Um momento em que eu não trabalhava na função que eu exerço, que além de ser técnico judiciário, eu exerço a função de chefe de cartório, eu sou escrivão aqui da Comarca onde eu atuo. Só que eu exerci esse cargo há três anos. Então, a minha rotina de estudos se divide em antes de eu exercer essa função de confiança e após, porque antes de eu exercer essa função de confiança, eu trabalhei no finalzinho do período do banco, depois eu iniciei na técnica judiciária, eu não exerci a função de confiança ainda, então eu estudava de manhã, de tarde, de madrugada, entende? Eu não tinha muita rotina, mas, mais uma vez assim, eu sou um caso excepcional, talvez isso, inclusive, seja uma das causas de eu ter demorado tanto tempo, né? Eu estudo só para o cargo delegado há seis anos. Então, tem gente aí que passou com um ano, com alguns meses, com dois anos. Então, no meu caso, eu exerci um estudo muito fora de rotina, embora eu estudasse quase todos os dias, né? Então, tinha dia que eu estudava de manhã e de noite, outro dia de noite e de madrugada. Então, antes de eu exercer essa função de confiança que eu exerço hoje, aqui no meu trabalho atual, que eu ainda não tomei posse, né? Para delegado, a gente acabou de ser convocado para o curso de formação que vai se iniciar ao final do mês. Mas, no cargo que eu exerço ainda, antes de exercer esse cargo, eu tinha mais tempo, né? Então, como eu passei a exercer o cargo de escrivão há cerca de três anos, o meu tempo passou a ficar bem mais curto, né? Então, basicamente, eu estudo só à noite, duas horas por dia e finais de semana, sábado, domingo. É um tempo curto, mas eu só posso conseguir usar de apenas esse tempo, porque eu já tenho uma bagagem que eu venho construindo ao longo de muitos anos, né? Então, nos últimos três anos, embora meu tempo líquido de estudo foi bem menor, eu pude ter uma base bem já construída, né? Que eu busquei apenas lapidar, né? Com revisões, com exercícios, com a feitura de questões. Eu já há um bom tempo, por exemplo, porque eu não assisto mais videoaulas. Eu foco em apostilas, em resumos, em simulados, em revisão por cards, em questões, né? Então, cada pessoa vai ter uma trajetória. Eu acredito que para todo mundo que nunca estudou para concurso, ou que vai estudar, sempre fez nível médio, vai estudar pela primeira vez para carreiras jurídicas, né? O primeiro passo é videoaula. Nos meus dois primeiros anos de estudo para concurso, dois, três primeiros anos, eu sempre assisti videoaula. E a meta era conseguir assistir todas as videoaulas antes da prova, né? Poucos concursos eu consegui. Mas, a meta que o tempo foi passando, que a gente vai construir nova gagem, né? Hoje em dia, praticamente, eu busco só revisar a jurisprudência, me atualizar com as jurisprudências mais recentes, voltar a ler recorrentemente o texto da Lei Seca, né? E fazer simulados. Simulados são fundamentais também. Exatamente. Como a gente falou aqui, dessa importância, né? De fazer os simulados, de treinar, simular ali o dia da prova. Já, Hilton, e quais eram as matérias mais desafiadoras para você, que você tinha mais dificuldade? Como você conseguiu superar essas dificuldades? Eu tenho muita dificuldade nas matérias de medicina legal, direito civil, direito financeiro, né? Direito tributário e ambiental. Essas matérias que não são as principais matérias para delegado, né? Geralmente é constitucional, administrativo penal, processual penal. São as principais matérias. Essas que eu citei primeiro, não são. E eu comecei a perceber que eu estava sempre deixando de ser aprovado nas primeiras etapas, na prova objetiva, por três, quatro pontos. E sempre esses pontos vinham dessas matérias, né? Porque o meu desempenho era muito ruim nessas matérias. Medicina legal, tributário, civil. E aí eu passei a... Um tempo, alguns anos atrás, eu passei a... Saiu o edital do concurso para delegado, antes de eu revisar qualquer matéria das matérias principais, eu tentava esgotar essas matérias primeiro. Porque eu sentia que eu precisava fazer uma base dessas matérias, que era o meu desempenho fraco. Então, por mais que delegado o principal fosse penal e processual penal, naquele determinado concurso, eu estudava primeiro tributário, ambiental e civil. Para que isso me desse uma segurança, quando eu fosse fazer a prova, se eu estivesse na iminência da prova, mais próximo, né? Eu pudesse voltar a estudo de penal e processual penal, sabendo que eu tinha construído uma base naquelas matérias mais difíceis, porque a gente não tem intimidade, né? E foi isso que eu fiz, né? Eu estudei, procurei bons materiais. Na minha base em direito tributário, foi feita todinha com os PDFs do Estratégia. Isso me ajudou bastante, né? Aqueles resumos, as questões comentadas do PDF. E, assim, você tem que entender que não importa que é uma matéria que você não gosta, que você não tem intimidade, você vai ter que dar um jeito e vai ter que estudar ela, porque é aquela matéria que vai lhe tirar, que não está permitindo que você seja aprovada. Todos os pontos, você tem que batalhar por cada um deles, principalmente nessas matérias que, embora não sejam as principais, mas são matérias de direito também. A empresarial, o civil, o processo civil, ambiental, são matérias que a maioria de nós vem da faculdade, né? Mas você vai ser exigido muito mais na prova do concurso. Então, não tem pra onde correr. O que você pode fazer é se antecipar a prova do concurso e estudar elas previamente, construindo a sua base nelas também. Jailton, e o que fez você não desistir? Foram tantos anos, tantas tentativas pra esse cargo de delegado. Agora você conseguiu. Isso é louvável. E a gente adora expor aqui também esses casos de persistência. Mas qual que era o principal motivo pra que você continuasse tentando? Como que você lidava com as frustrações? E como que você superava e continuava? Veja, eu sempre fui um pessoal muito tranquilo quanto a essas frustrações, sabe? Porque eu sempre compartilhei as minhas rotinas de prova com o ciclo mais estrito possível da minha família. Então, só quem sabe é minha mãe, meus irmãos e minha esposa, né? Então, eu sempre compartilhei com poucas pessoas. E isso é um dos segredos, né? A gente quando tá fazendo pra concurso... Não precisa a gente contar pra todo mundo, a todo tempo, a todo instante, né? A gente tem que guardar uma certa reserva com isso. Não é porque as pessoas vão desejar mal, não é nada disso. Mas é porque até a própria... Às vezes, até a própria pergunta das pessoas. Então, como é que faz e já passou? Mesmo sem a intenção, aquilo já gera uma expectativa em cima da gente, né? Que já deixa a gente um pouco mais tenso. Eu acredito que... Eu sou uma pessoa muito tranquila e essas reprovações, a gente sabe que aconteceu por alguma coisa, por algum motivo que tinha que acontecer. Então, cabe a gente tentar aprender lições com aquelas reprovações, né? Onde é que foi que eu errei, qual foi a circunstância, qual foi que eu poderia ter melhorado na minha estratégia e continuar, né? Não tem elemento motivador melhor pra você continuar do que saber que você errou por uma besteira, ou que você sofreu uma injustiça. Algumas das minhas reprovações foram totalmente injustas, né? Como na prova do delegado do Mato Grosso do Sul, na prova do delegado da Bahia. Então, você vê assim, você pensa assim, bom, se fizeram essa injustiça comigo, é porque, às vezes, Deus, pra quem não acredita, às vezes, o destino, tá reservando uma coisa melhor pra gente, mais à frente um pouquinho. Eu achei interessante que todas essas reprovações, ou eu tomei uma lição, eu constatei pra mim, ó, eu fui vítima de uma injustiça. E essa injustiça, mais à frente, vai ser reparada, entende? E aí, a gente tenta construir a nossa instituição. Não tem o melhor argumento pra nos motivar do que a certeza de que a gente vai, em dado momento, chegar naquele cargo público, ter uma remuneração digna, ter uma estabilidade financeira, saber que você vai ter a condição de vida razoável pra que você possa construir seus projetos, ter o seu momento de lazer, construir uma família com toda segurança, e principalmente também prestar um serviço público de excelência, né? Sabendo que o seu potencial, você tá num espaço, onde o seu potencial está sendo aproveitado ao máximo, você tá podendo se realizar. E é isso que a gente se motiva, né? É o contra-cheque, é o espaço, é saber que a nossa capacidade vai estar sendo aflorada em toda a sua potencialidade, né? Que eu acredito no Brasil, um país como o Brasil, com tanta desigualdade, com tanta precariedade, o serviço público ainda é um espaço muito atrativo. Jair, lindas palavras pra quem precisa ouvir isso, essa motivação. E agora você tá preparado, assim, tudo faz mais sentido? Tá preparado pra essa mudança de Sergipe para o Amazonas? O que você tá sentindo nesse momento? Olha, eu tô muito ansioso, tô muito feliz, né? E tô bastante empolgado, bastante empolgado, porque é uma coisa que eu sempre quis, sempre busquei conseguir, tá vindo agora, né? E a gente vai receber com toda alegria, né? A gente tá previsto pra agora, final do mês, o início do curso de formação, né? E eu espero que a gente possa construir uma trajetória muito bonita lá. É um estado, assim, gigante, o Amazonas, que eu tô indo, né? É um desafio enorme do tamanho do estado, né? Não sabemos ainda a lotação, não temos nenhuma ideia disso, só sabemos que a gente tá indo com muita força de vontade, muita empolgação. Acredito que vai ser uma experiência, assim, incrível. É um estado maravilhoso, eu já estive duas vezes lá, na verdade, duas vezes, né? Na prova objetiva e discursiva e também no teste de aprendizagem física. Eu gostei bastante, é uma população bastante simpática, acolhedora, isso aí todo mundo fala, e eu acredito que a gente vai constatar mais isso morando lá e fazendo o curso. E eu tô muito empolgado e desejo que todo mundo que estiver aí na labuta pro estudo pra concurso, os alunos aí de estratégia consigam seus objetivos, não desistam, se dediquem e todo mundo pode conseguir, né? Tendo uma estrutura, que a estrutura familiar, ela é tudo, né? Às vezes, não adianta a gente pensar que a pessoa com muito pouca estrutura vai conseguir logo passar pra delegado, não é? Às vezes a pessoa vai conseguir primeiro pra passar pra agente administrativo da prefeitura, depois vai passar pra técnico de judiciário, ou agente de polícia, mas isso acontece, essa rotina acontece com todas as pessoas. E o fundamento é você querer ser grato às pessoas que lhe ajudaram, que estão junto contigo, torcer, fazer o bem sempre, se faz o bem, acredito que sempre retorna pra gente em dobro. Eu acredito muito nisso. Então, é isso, espero que eu seja muito, que eu vou ser muito feliz lá no Amazonas, o período que a gente estiver fazendo esse trabalho lá vai ser muito bom. E é isso, tô muito empolgada. Que bom, você tá indo aí de criação aberta. Jailton, como você enxerga e considera o Estratégia Carreira Jurídica na sua jornada? O Estratégia, de certa forma, faz uma parte, sim, da minha história, da minha jornada, porque foi onde eu construí boa parte da minha base, né? Porque, como eu disse mais cedo, eu, durante a faculdade de Direito, eu já estudava pra concurso, né? E pra concurso jurídico, né? Primeiro pra analista do TRT, porque eu tinha o diploma de História, né? Mas, e assim que eu concluí o curso de Direito, continuei fazendo as provas de delegado, né? Então, nesse período, o ensino na faculdade era muito diferente do ensino pra concurso, né? Eu sempre brinco com a minha esposa, dizendo que, se um dia ela for fazer a faculdade de Direito, ela vai ver que ela já sabe mais Direito do que muita gente que tá lá saindo da faculdade. Porque o estudo pra concurso é um estudo difícil, e se você estudar com os instrumentos adequados, ele vai se tornar bem mais satisfatório e prazeroso. E, às vezes, você pode até pegar gosto pelo Direito só estudando pra concurso, sem nunca ter pisado na faculdade, né? Então, durante esse meu percurso na faculdade de Direito, a minha formação, uma boa parte da minha base se formou no Estratégia, né? com os materiais do Estratégia dos Apostilas, em Direito Penal, em Tributário, em Ambiental, né? O professor Rosenvaldo, o material dele eu adoro, particularmente. Foi uma parte importante desse meu processo de construção dessa base, que a gente não se engane, não é o estudo de 30 dias antes da prova que, às vezes, faz a gente aprovar. É uma bagagem que a gente constrói, né? Alguns vão construir essa bagagem em um ano, em seis meses, às vezes, se você só estuda, né? Ou se você trabalha, já como eu, vai construir essa bagagem em um tempo maior. Eu não gostaria de ter tido tantas reprovações. Eu fiz aproximadamente umas 18 provas de delegado. E fui reprovado na maioria delas, né? Mas acredito que o segredo é você perseverar, insistir naquele objetivo, né? Ver e aprender com os próprios erros e, principalmente, com os erros dos outros, né? Pegar as dicas de quem já está passando, contar com o apoio da sua família, estar se encercar de gente que lhe quer o seu bem. E é isso aí que pode dar certo para todos nós. Paulo, você deu diversas dicas, principalmente nesse final, mas eu queria fechar aqui com uma dica de ouro. Aquela que você considera, assim, que foi essencial para a sua aprovação. A de ouro, qual seria? Olha, eu vou dar essa dica com base numa colega que eu encontrei com ela lá na prova do Rio Grande do Norte. E ela estava começando a fazer as provas para o delegado. E eu fiz também. Eu não passei e ela também não. Mas ela soube das minhas histórias de reprovação. Então, eu falei, aí, eu tô... Como é que você faz? Porque você já está passando tão perto e tal. Você teve todas essas reprovações, mas você está indo muito bem. O que é que você me diria de dica? E eu falei, ó, a única dica que eu acredito que é infalível e é para todo mundo, não importa se é o jeitão de estudar, eu não digo resumos, mas faça um caderno de bisus. O que seria esse caderno de bisus? É um caderno onde você anota frações, ressalvas, exceções, prazos, pequenos mnemônicos rápidos. É um caderno que você pode construir ao longo do tempo. Eu tenho o meu aqui, entende? E você vai construindo ao longo do tempo, ao longo do seu estudo. Não é pra você resumir teoria, resumir... Você gravar apenas os principais bisus de cada assunto, de cada matéria. Você não vai conseguir construir todo esse caderno de todas as matérias imediatamente, daqui a dois meses. É muito difícil, ao menos que você só estude, né? Mas é uma coisa que você vai construindo. Construindo esse caderno, você vai encurtar em muito o seu espaço pra aprovação. É isso que eu sugiro. É isso que eu gosto de ter feito muito tempo antes. E é uma dica que eu acho, assim, que ajuda todo mundo. Não importa o seu jeitão de estudar, quantas horas liga de estudar por dia, construindo o seu caderninho dos bisus. E aí, essa colega, depois que eu dei essa dica a ela, eu nunca mais vi, mas eu soube que ela foi aprovada logo em seguida no concurso pra delegado Mato Grosso do Sul, agora no começo do ano. E aí, eu fui dar os parabéns a ela e ela me disse, Jaito, apliquei a sua dica. Apliquei a sua dica e deu super certo. É claro que não foi só isso. Ela me contou que eu estava estudando muito. E aqui, ela repassou essa dica pra outros colegas. E que esse outro colega também aplicou a dica. E também foi aprovado. Então, assim, não sei se foi só uma coincidência. Claro, eles estavam estudando muito também. Mas acredito que deu uma colaboraçãozinha esse caderno de bisus. Eu dou pra todo mundo essa dica. Que bom, porque agora a sua dica também está compartilhada com todas as pessoas que vão assistir. Jaito, eu quero te agradecer, te parabenizar mais uma vez pela sua história de persistência, de constância. E nós ficamos muito felizes também de fazer parte da sua conquista. Alcançou aí o vigésimo lugar para o cargo de delegado da Polícia Civil do Amazonas. Muito obrigada, viu? Obrigado, Lívia. Um grande abraço pra todos vocês aí do Estratégia. E pra você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigada pela audiência. Se você quiser ver outras histórias tão incríveis quanto a do Jailton, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Carreira Jurídica. Até mais.